Esse merengue é pra todas as moreninhas do Belém do Pará Pra dançar um merengue com aquela dozela Dançar com ela, brincar com ela O que é que eu faço para conquistar aquela menina bela Pra ganhar ela, merengue com ela Merengue nela, merengue nela Pra conquistar ela Merengue nela, merengue nela Pra casar com ela Boa Belém pra dançar um merengue com aquela dozela Dançar com ela, brincar com ela O que é que eu faço para conquistar aquela menina bela Pra ganhar ela, merengue com ela Boa Belém pra dançar um merengue com aquela dozela Dançar com ela, brincar com ela O que é que eu faço para conquistar aquela menina bela Pra ganhar ela, merengar com ela Alô, meu velho do Pará, aquele abraço Merengue nela, merengue nela, merengue nela Pra conquistar ela Merengue nela, merengue nela, merengue nela Pra casar com ela Oh, machucado os poucos Parece até que eu tô lá em Malabá Boa Belém pra dançar um merengue com aquela donzela Dançar com ela, brincar com ela O que é que eu faço para conquistar aquela menina bela Pra ganhar ela, merengue com ela Boa Belém pra dançar um merengue com aquela donzela Dançar com ela, brincar com ela O que é que eu faço para conquistar aquela menina bela Pra ganhar ela, merengue com ela Vamos embora desse machucar Boa Belém pra dançar um merengue com ela Merengue nela, merengue nela, merengue nela Pra conquistar aquela Merengue nela, merengue nela, merengue nela Tra é que eu faço para conquistar aquela Merengue nela, merengue nela Marendi, Marendi, Marendi. 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 Marendi, Marendi, Marendi. Marendi, 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 Marendi. Marendi, 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 Marendi. Marendi, 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 Marendi. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto